Para o começo do seu dia e da sua semana, Web Encontro, o local do encontro do conhecimento. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã. Aqui você encontra as informações filtradas sobre as condições climáticas, de mercado e principalmente de manejo para o sucesso na produção das culturas de grãos, como a cultura da soja, milho, trigo, feijão. Ancorado pelo mestre Luiz Gustavo Flos, com 20 anos de experiência na produção de grãos em todo o Brasil. Assine um de nossos planos e seja membro do grupo de maior discussão técnica do Brasil, o GTC, que além do Web Encontro você tem acesso a toda a plataforma Amulú, com cursos online e contato direto com o Luiz Gustavo Flos. Venha fazer parte desse grupo!